Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular 2019 da Unifeso. Eu vou fazer agora a questão 21 da prova de física. A questão fala assim. Dois motoristas, ao serem contratados por uma empresa, são instruídos a fazer a viagem entre duas cidades, com uma velocidade escalar média de 60 km por hora para cumprir o horário. O motorista 1 optou por manter a velocidade escalar média de 50 km por hora na primeira metade da distância entre as duas cidades e uma velocidade escalar média de 70 km por hora no restante do percurso. Já o motorista 2 optou por manter a velocidade escalar média de 50 km por hora durante a primeira metade do tempo gasto em toda a viagem e uma velocidade escalar média de 70 km por hora durante o restante do percurso. Sendo assim, verificou-se que... Então, é uma questão aparentemente simples, porém, a gente tem que analisar o que aconteceu com os dois motoristas. E aí sim, a gente vai ter a interpretação do problema. Então, eu vou primeiro, eu vou fazer assim, ó, eu vou interpretar o motorista 1, tá? Então, ó, motorista 1. O que que a gente sabe do motorista 1? Ó, ele optou por manter uma velocidade escalar média de 50 km por hora, olha a dica, na primeira metade da distância. Então, o que que esse motorista fez? Vamos pegar aqui e vamos botar a distância dele aqui, ó. Beleza? O que que ele fez? Ele fez o seguinte, ele pegou todo o percurso e dividiu ao meio, certo? Então, o que que ele fez? Ele falou assim, ó, se aqui é o início, eu vou andar a primeira metade do percurso com uma velocidade de 50 km por hora. Então, se toda essa medida aqui, né, todo o percurso valesse delta S, ele percorreu a metade, delta S sobre 2. E esse pedaço aqui é o outro, delta S sobre 2, que ele percorreu com uma velocidade de 70 km por hora. Beleza? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou descobrir que esse pedaço aqui, eu vou ter um delta T1, que seria da primeira parte. E esse aqui, eu vou ter o delta T2, que seria a segunda parte. Entendeu? Como ele está falando que a velocidade permanece constante, então, isso aqui é um movimento uniforme. Sendo um movimento uniforme, eu vou resolver tudo com velocidade é igual a delta S sobre delta T. Toda a questão eu vou resolver dessa forma. Então, pensa comigo. No primeiro trecho, ele disse que a velocidade é de 50 km por hora. O espaço que ele percorreu é esse aqui, delta S sobre 2. E o tempo que ele gastou, a gente chamou de delta T1. Beleza? Então, eu sei que o delta T1 vai ser igual a delta S sobre 2, divididos por 50. Resolvendo isso aqui, vai ser, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda, né? Então, eu sei que o delta T1 vai ser o delta S sobre 100. Beleza? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo tempo. Então, vai ficar assim, a velocidade do motorista foi de 70. Então, vai ficar assim, delta S sobre 2, sobre delta T2, porque é o segundo tempo. Então, eu sei que o delta T2 vai ser delta S sobre 2, sobre 70. Então, o delta T2 vai ser, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda, vai ser delta S sobre 140. Então, eu achei os dois tempos, certo? Agora, pensa comigo. Qual vai ser o tempo total que o motorista 1 gastou? A bola, o delta T total, ele é igual ao delta T1 mais o delta T2, não é isso? É, então, o delta T total vai ser o delta T1, né? Que é delta S sobre 100 mais delta S sobre 140, certo? Fazendo essa conta, embaixo, multiplica, né? Então, fica 1.400, vai dar 14.000. Aqui vai dar 140 delta S mais 100 delta S. Então, eu sei que o delta T total vai ser 240 sobre 240 delta S, opa, sobre 14.000, certo? 14.000. Então, esse foi o tempo que ele levou. Aí, agora, eu vou calcular qual foi a velocidade média desse cara, né? Então, eu vou até botar aqui, ó, calcular a velocidade média do motorista 1. Então, como é que a gente vai calcular essa velocidade? A velocidade é igual a delta S sobre delta T, porque eu falei para vocês que a gente ia resolver tudo assim. Então, pensa comigo. A velocidade dele vai ser... Qual foi o espaço que ele percorreu? A bola foi delta S. E qual foi o tempo que ele gastou? A 240 delta S divididos por 14.000, certo? E como é que eu vou resolver isso? A bola, você vai fazer assim, ó, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, V vai ser delta S vezes 14.000 divididos por 240 delta S, beleza? Então, eu vou simplificar o delta S com o outro delta S, e aí eu sei que a velocidade média dele vai ser 14.000 divididos por 240. 14.000 divididos por 240 vai ser a mesma coisa que 1.400 divididos por 24, e isso aí vai me dar 58,3 km por hora. Só que a gente já pode interpretar o seguinte, a empresa não disse que eles tinham que manter uma velocidade de 60 km por hora para cumprir o horário? Mas ele teve uma velocidade de 58,3, então ele não vai cumprir o horário. Já sei que o motorista A1 não vai cumprir o horário. Agora, eu vou fazer o motorista A2, certo? Então, vamos lá. Ó, motorista A2, certo? O que que o motorista A2 fez? Ele disse assim, já o motorista A2 optou por manter uma velocidade escalar média de 50 km por hora durante a primeira metade do tempo. O motorista A2 não foi igual aqui metade da distância, sacou? Gasta em toda a viagem com uma velocidade escalar média de 70 km por hora durante o restante do percurso. Então, o que que o motorista A2 fez? Ele pegou e fez isso aqui, ó. Vamos lá. Ele pegou o percurso, só que em vez de ele dividir na metade da distância, ele dividiu na metade do tempo. Então, ó, a primeira metade do tempo, a velocidade era de 50 km por hora. Então, pensa comigo. Se ele vai sair daqui, né, com uma velocidade de 50 km por hora e vai fazer a primeira metade do tempo, então eu sei que, por exemplo, daqui até aqui é o delta T divididos por 2, quando ele chegar aqui, né, ó, ele vai pegar e vai mudar a velocidade dele para 70 km por hora durante o restante do percurso. Então, como a velocidade dele é maior, né, ele vai percorrer uma distância maior no mesmo tempo. Entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, que daqui até aqui eu vou chamar de delta S1. E o restante do percurso eu vou chamar de delta S2. Beleza? Então, agora eu tenho que pegar e resolver essa questão para a primeira parte e para a segunda parte. Vamos lá. Olha só. É... A primeira parte, lembrando, né, que a gente vai usar a velocidade, é igual a delta S sobre delta T. Por quê? Porque ele falou que a velocidade se permanece constante. Então, para a primeira parte do percurso, eu vou fazer que 50 é igual a delta S1, que divide delta T sobre 2. Então, eu sei que delta S1 vai ser 50 vezes delta T sobre 2. Peguei esse cara e subi, multiplicando, certo? Então, o delta S1, né, o delta S1 vai ser igual... Eu posso simplificar o 50 com 2 e aqui dá 25, certo? Então, vai ficar 25 delta T. Beleza? Vou fazer a mesma coisa com a segunda parte do percurso. Ó, 70 é igual a delta S2 divididos por delta T sobre 2. Então, eu sei que o delta S2 vai ser 70 vezes delta T sobre 2. Então, o delta S2 vai ser 35 delta T. Beleza? Agora, eu vou usar o mesmo raciocínio que a gente usou para o motorista 1. O espaço total vai ser o quê? O espaço 1 mais o espaço 2. Então, o delta S total vai ser igual a quem? 25 delta T mais 35 delta T. Beleza? Então, eu sei que o delta S total vai ser igual a 60 delta T. Beleza? Aí, agora, eu vou calcular qual vai ser a velocidade média do motorista 2, certo? Então, velocidade vai ser delta S sobre delta T, certo? Então, a velocidade vai... O delta S não é 60 delta T? E o tempo total não é delta T? Então, simplificando esse cara com esse cara, a gente sabe que a velocidade dele é de 60 km por hora. 60 km por hora, ele conseguiu cumprir o horário que a empresa exige, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, ó, que o motorista 1, né? O motorista 1, ele teve uma velocidade média de, cadê? 58,3 km por hora. 58,3 km por hora. E o motorista 2, ele teve uma velocidade média de 60 km por hora. Então, o que eu posso dizer? Que o motorista 1, ele chegou atrasado e o motorista 2 chegou na hora, certo? Então, agora, a gente tem que ir lá e ver qual é a alternativa. Ambos cumpriram o horário? Não, tá errado. Ambos atrasaram? Errado. Só o motorista 1. O motorista 1 cumpriu o horário? Não, ele chegou atrasado. O motorista 2 cumpriu o horário, beleza. E o motorista 1 chegou atrasado, certo? O 2 cumpriu o horário e o 1 chegou uma hora antes da hora? Errado, né? Então, a melhor resposta seria a letra B, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.